O meu nome é Rafael e... Rafael Fernando Rafael Fernando Leportice, né? Leportice Ah, não vai para o bar não Rafael Fernando aqui A mãe vai lá, vai não falar Eu vou tentar cortar isso aqui, que está gravando Rafael Fernando Rafael Fernando Joga na partida Rafael Fernando, hein? Ao vivo, canal Sinuquia do Recanto Sinuquia do Recanto Canal Sinuquia do Recanto Rafael Fernando Patrocínio Capas Tabosa Ao vivo, Capas Tabosa Patrocínio Rafael Fernando Bonito Fernando Fernando, é? Fernando jogou bem Jogou bonito, Fernando Jogou bem Fernando superado Fernando jogou bem Não sei se foi sujeiro, né? Pelo menos só que ele deu Pelo menos só que ele deu Canal Sinuquia do Recanto Se inscreve no nosso canal Oh, bola bonita Oh, bola bonita Amigo Foi de propósito? Foi de propósito? Foi de propósito? Foi? Foi de propósito? Foi? Foi? É, tá boa Hora deixar o negócio engraçado É o canal É o canal É o canal Sinta aqui do Recanto Tá apetitivo, hein? Tá apetitivo, hein? Magostou o jogo, hein? O Vascaíno vai jogar, hein? O Vascaíno Joga, Vascaíno Quero ver se o jogo de frente, hein? Com a camisa do Vasco É isso Ao vivo Capricha, Vascaíno Canal Sinuquia dos Amigos É o canal dos Amigos, hein? E do Recanto das Emas Nosso canal, hein? Isso é nosso Inscrevam Compartilha, é nóis Jogou bem, Vascaíno Foi bom Vai, tá bom, né? Hein, Vascaíno Torre pra pelo menos esse hoje, hein? Torre a favor do outro Amiga, essa bola tá morta A gente vai pagar a bola A falta matar A gente matava de qualquer jeito Canal Sinuquia do Recanto Tá ao vivo Um beijo Um beijo Oh, Vascaíno Isso não é força É jeito É jeito Não é força É capricho É jeito Olha aí É o canal Sinuquia do Recanto Com os Amigos Forte ali sentado Me esperando Pra dar uma Jogar uma Agora Ô, amigo Você abunçou hoje? Você abunçou hoje, amigo? Ô, amigo Você abunçou hoje? Amigo Pra nem amiga não Pra nem amigo Amigo Abunçou hoje? Tá muito fraco, hein? Amigo 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 Eu gosto de mulher Homem só pra ver os outros ver Que foi? Baguncei teu jogo, é? Te deixei nervoso? Nervoso Muitas câmeras Amigo Amigo Câmera Vascaíno É o canal Sinuquia do Recanto Ao vivo Ô, amigo Ô, amigo Amigo Rafael e Ivo Rafael e Ivo Abra na bola Pra você ter que comprar O meu tipo de serviço Pra deixar bem só pra cá Dá um jogo Quem perder Vai passar debaixo da mesa Dá um jogo Quem perder Quem perder Vai passar debaixo da mesa Amigo Entendeu? Esquece Esse moleque tá estourado Esse aqui é meu jogador Patrocinado Eu sou empresário Desse cara aqui, ó Meio hétero E meio Esquece 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 Esse aqui é meu filho, ó Meu filho Pato Meu Pato D E outro Sertão Bota Que Mata 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 Obrigado.